Oi, pessoal! Eu sou a Fabiola Bacelar, seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou te ensinar a costurar uma peça super legal. Dá uma olhadinha. E aí, gostou da peça de hoje? Então, vamos lá, vamos costurar. Aqui também eu tô fazendo com a sobra da caixinha de leite. E eu só abri e não recortei quadradinhos, né? Igual eu fiz na outra opção, não. Ó, você pode usar qualquer prato como opção, tá? Ó, aqui tá mais ou menos metade do prato. Aí você usa aí, porque a sua imaginação não dá, o ciclo que você tiver mais próximo de você. A questão é, o forro, ele precisa ser um pouquinho maior aqui, ó. Mas não em forma circular, tá? Ele precisa ser um pouquinho maior, três centímetros maior, reto aqui, ok? Agora a gente vai fazer uma gracinha. Eu vou colocar uma tirinha aqui pra poder colocar um mosquetão ou um anel de chaveiro. Então, é um viés comum. E eu vou passar uma costurinha de um lado, a costurinha do outro, tá? E aqui já vou deixar marcado, ó. O meio. E deixa reservado pra eu poder colocar aqui, tá? Já costurei, coloquei o mosquetão. Prendi aqui. Agora eu vou vir com o zíper. Metade de um zíper, na verdade. Ó. Dobre aqui no meio. Eu posiciono aqui. Você vai colocar a frente do zíper com a frente do lado de fora da peça. Aqui é o lado de fora, tá? Se você não tiver um material já com esse quilte, você pode quiltar ou pode usar sem quilte também. O legal é que dá pra você fazer com qualquer tamanho de meio círculo que você tiver. Aqui eu vou passar uma costura bem na pontinha, só pra prender esse zíper, pra depois eu vim com o forro por cima, tá? Costurei, ó, bem na pontinha. Agora eu vou vir com essa parte aqui. E vou fazer a mesma costura, tá? Agora, com a agulha já no lugar certo, pra poder ela ficar arrumadinha aqui. Aqui tá certo, ó. Fiz a costura, retrocesso no início e no final. Vou desvirar. Não precisa se preocupar de dar pique, nem pode, tá? Por causa do zíper. Ó, já começou a tomar forma. Agora eu vou voltar lá na máquina e passar uma costura aqui pra prender esse forro aqui no lugar, tá? Pode passar mais próximo da beirada, tá? Eu quis passar nessa distância aqui. Bom, agora a gente vai dobrar essa beirada aqui. O zíper vai ficar aqui pra fora, porque a gente vai precisar colocar o cursor, tá? Mas não tem problema não. A gente já vai deixar aqui meio que pré-finalizado, pra gente dar um acabamento nessa peça daqui a pouquinho. Agora eu vou passar uma costura aqui, de fora a fora, com cuidado pra não pegar no zíper, tá? Porque a gente precisa colocar o cursor nele. Dois horas depois... 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 Que bom que você assistiu esse vídeo até o final, eu fico muito feliz, muito obrigada. Se inscreve aqui no canal, comenta nesse vídeo, compartilha com as suas amigas e ativa o sininho da notificação pra toda vez que eu postar um vídeo novo você ficar sabendo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau.